Fala galera, beleza? Começando mais um Sábado Daily Vlog, vamos descer lá pra loja agora. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato, um cameraman dentro do sábado gravando tudo, tá? Regulagem, defeito, a galera trocando ideia, vocês vão ter uma noção melhor como se vocês estivessem pessoalmente na loja, fechou? Então bora, vamos descer lá, pegando essa Verona naquele modo raiz, já saindo daqui de casa com ela e vamos sair tocando. Vamos só esperar a Dom Maria arrumar ali e vamos descer e vamos dar início nesse sábado vlog aí que ele tá pesado. Então acompanhem pessoal, bora! Vamos ralar galera, vamos ralar! Galera, vamos dar início no nosso sabadão, hein? Deus abençoe, seja um dia maravilhoso, só vitória a mente, vamos lá! Olha, iniciar que tem muita gente, chega o primeiro a um sempre. Iniciando o outro, tá vendo o tipo, tá encostando o... Tudo do BMS, pessoal, não é? Tá vendo? Vai, vai, vai. Tem um postinho que dá um cara, mas dá só claro que isso tá, aí ó, tá entrando. Galera, passa o nome aqui pra fazer uma lista aqui, cê sabe mais ou menos na ordem, chegou? Tá? E aí, mano, tá subindo? Tá subindo? Bom, tem tudo passa a parte, deixa eu abrir pra lá. Aqui. Ali, certo. Você aumenta a sombra? Se puder, eu vou com a mão abaixo, vai. Qual que é seu carro? Tem reguado? Tá subindo? Ali, certo. Você aumenta a sombra? Não, tá subindo. Então, aqui tá subindo o carro. Aí, você pega o negócio deviver. A gente consegue, mas a gente consegue entrar. Aqui, viu, vai. Apesar que está bom. Mas é que tá bom. A gente tá todo mundo. Eu vou chegar agora, né? Aqui. Aqui, tá vindo. Aqui, tem que chegar agora. Aqui, tá vindo. Aqui, tá vindo. Aqui, tá vindo, aqui, tá vindo. Aqui, tá vindo. Aqui, tá vindo. Aqui, tá vindo. Galera, isso aqui nós vamos fazer uma regulagem, vamos olhar o estralo que está dando na hora que liga no alto-falante Mas é assim, na hora que liga ou depois do tempo? Não, é depois do tempo, vai passar Mas aí o que aconteceu? O processador desligou O processador desligou O voltímetro não desligou, desligou só o processador O problema está no processador Então aqui, está tudo aceso TS-400, modo de grave, o processador desligou Por algum motivo ele desligou Aí tem que olhar ali se ele está com defeito, pode ser um fio quebrado O voltinho está ligado Aí dá o estralo que o processador desliga Vamos tentar ver o que é isso aí De ré suave? Atirar os fios dele para ver se ele está lá não E aí como é que foi? Você estava tocando, parou do nada? Como é que foi? Aí deu esse estralo, eu fui desliguei ele Eu achei que... Fio, alguma coisa Fio de refino, ele continuou Mas aí já não ligou mais, né? Não, aí demorou a ligar Aí depois eu fui e ligou de novo Vou dar esse fio quebrado, alguma coisa Mas o que acontece É, o processador não está ligando Beleza Aqui é defeito para o saldo agora Não tem jeito não 12 volts Deu 12, bonitinho Agora o remoto Não deu 12, deixa eu ver Deu Deu Então é processador mesmo Vou fazer o seguinte Vou tirar ele fora e isolar os fios Tentar ver que vai aproveitar esse som Aí se não é som Aí se não é garantido Mas o som é o seguinte É quando o cara monta tudo filézinho, tudo bom Não dá dor de cabeça, não Você vê ele, ó Três anos que ele tem o som Agora que o saldo É igual Eu não vou matar não Qual que é? Três carros, é isso? Eu tenho que sair mais cedo E tem muito carro E você tenta calcular para mim 10 carros tem aí Dividir o tempo até 5 horas Vê quantos minutos eu posso ficar em cada carro Meu bóton está desarmando demais Então mas desarmando não é regulagem não Pode ser defeito na bateria A bateria realmente está bem Não está boa não Tem fonte? Tem Aí dá para fazer a regulagem na fonte Galera, então não é solda não, tá? A gente vai ter que mandar para assistência Tem três anos que ele montou esse projeto Talvez pela vibração ali do som Sei lá Então vamos mandar para a JFA lá Para eles darem uma olhada lá E fala para ele aí Você montou uma trio, né? Você usou a trio quanto tempo? Três De som mesmo tem uns quatro anos A trio foi uns dois anos e meio Dois anos Aí depois de dois anos Ele veio para fazer essa caixa com dois E o alto-falante da trio E o alto-falante da trio de dois anos É aquele lá Então você imagina Tocou na trio dois anos Depois montou uma caixa com um novo Aqui é a trio que eu comprei com ele É a roxa É a roxa? Eu vendi ela Comprei, não sei, não vim Aqui é a falha da trio que é outra O legal do som da loja aqui Que quase todo mundo, mano Três, quatro anos Os caras nem queimar o alto-falante Queimos O Luca também Mas assim, eu coloco para tocar no limite Tipo, é um limiter, velho Eu não fico deixando sem limiter, não Porque o dono do carro queima É, cara, não é o carro Amenta, amenta, amenta O carro vai empolgar Vai só distorcer e queimar Tem que saber de onde para Vai parar de filas O cara que vai parar de mim Vai no Mega lá Vai no Mega Liga no Mega Tem umas carretinhas com 12 Estou tentando Você pode aumentar até os 60 Eu só estou só Ah, eu já escutei Eu já apetei lá no Mega lá E o cara está aqui O cara para tomar prejuízo é pega Eu estava com a rejuíza Eu estava com a rejuíza E o cara que eu estava com a rejuíza Galera, o que acontece aqui? O processador realmente está com um probleminha Então isolamos o fio, tá? Mandar para a assistência lá E esse projeto, igual eu falei para vocês Já tem 3 anos É só agora que ele teve esse inconveniente Que acontece Eletrônica estraga, né? Então é só agora levar para a assistência lá E daqui a pouco nós põe de volta aí E ele vai estar tocando Vamos passar para o próximo carro Combinei de jantar com a Gão Maria hoje, filho Ela está preocupada porque está lotada hoje E a gente tem que sair 5 horas Primeiro carro já foi Um já foi Na cara dela Quase nada Para a gente convida para curtir A noite mata e te mandam para sair Ao mesmo tempo, alguém manda o Natal E aí, galera, vamos passar para a regulagem do pago e dar uma olhada aqui. O cliente me perguntou o seguinte, vamos olhar aqui o módulo. Então tem uma HD 5000 e ele está com cabo de 50 milímetros. E da bateria para o barramento, ele está usando 25. E depois sai do barramento 50 para o módulo. Eu expliquei para ele o seguinte, que da bateria até no barramento, também teria que ser 50. E do barramento no módulo, 50. O único que pode usar 25 é da bateria da frente para a bateria traseira. Que aí, no caso, é só para carregar e manter, 25 é suficiente. Agora, da bateria para o amplificador, a gente tem que colocar grosso. Nesse caso, ele pôs grosso, 50. Só que do barramento para a bateria, 25. Aí não adianta, porque aí pega 50 da onde? Você está chegando 25. Aí eu falei com ele, pôr 3 de 25. Que aí fecha 75. E aí ele pega 50 para HD. E os outros que sobram, servem os outros componentes. Beleza? Então vamos regular aqui. Vamos ver o palinho. Tremento todo, hein? Dois SDS, o rebato começou e racha. Duas 405. Né? Uma bateria de 150, uma de 100? Isso. Então é isso aí, 250 pés de bateria. Pessoal, nós vamos começar a regulagem aqui. Rádiozinho fica em flat. Eu gosto de trabalhar com loads no alto. Cada um trabalha de uma certa forma, né? Eu faço minha regulagem assim. E nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Com o som desligado. Vamos segurar os três. Primeiro os botões do processador. E vamos ligar agora o rádio. Para que é isso? Para a gente dar um reset no processador. Porque eu não sei quem que mexeu. Pode ter fuçado demais. Porque fica difícil de mexer depois. Então a gente vai reset de fábrica, sim. Agora o processador, ele volta do zero. Igual quando você comprou, ó. Português. E aí a gente vai mexer só no que realmente é necessário, tá? Então nós vamos vir aqui em crossover. Nós vamos ver o que é grave. Normalmente o grave é 1. E aqui, como é um alto-falante ali, pelo que eu vi, a caixa é pequena. Nós vamos começar um corte em 60. Se o cone sair, nós vamos pôr 65. Vamos cortar em 24, para ser um corte mais preciso. Muita gente tem dúvida. E o 12? O 12 é legal para quem tem sub. Painé, cara preta. Um alto-falante para você descer um pouco mais, tá? Você faz um corte em 12, deixa aqui com 50 Hz. Dá um sub grave pesado. A gente quer um pouco mais seco, cone estável, né? Firminho. 60, 24 aqui fica bem legal. E a gente tem que subir ele até 270. Tem gente que coloca 300, de boa. A gente não tem em médio, né? Então a gente consegue subir um pouco mais aí. Lembrando que quem usa Tornado tem que parar no 180. Por isso que dá aquela impressão de buraco mesmo no som. Imagina, o alto-falante parar em 180 e o driver começar a pegar lá para os 600. Então fica um buracão, né? Então aqui nós vamos deixar ele com 270. Ele vai dar um pouquinho de voz, um pouquinho de médio. E depois nós vamos pegar a 405 ali. Se for reparo original, a partir de 550. 60, 24. E vamos de 270, 24 também. Esse carro não tem Twitter. Então agora nós vamos passar aqui para a saída do driver. Aperta em cima. O driver é 405. Sabe o reparo original? Uma é outra, não sei. Então vamos colocar aqui 600 para dar uma protegida. Porque 550, 500 é ideal quando ela é novinha, reparo original. A voz fica encorpadona mesmo, fica grossa. 600 aqui já é um cortezinho que segura aí até um paralelo de qualidade, tá? Então 624. E a gente vai subir até 8 mil. Se tivesse Twitter aqui, o Twitter ia pegar a partir dos 6 e ia subir até os 16, 22, beleza? Ele ia tentar subir, né? Porque ele não chega nos 22 também não. Então nós vamos deixar aqui até 8, lembrando que ele não tem Twitter. Então ficou 624, corte preciso também. Acima de 24 tem muita perda, tá? Você pode fazer também aqui 36, 48, fica mais preciso ainda, mas dá muita perda. O 24 aqui é o ideal. 624, 8 mil. Cortando em 24 também. Então voltando aqui, relembrando. 1, 60, 24, o alto-falante começa a 60 Hz. Que é onde o subgrave, ainda dá um pouquinho de subgrave. E vai até 270. E drive de 600 a 8 mil. 24 também aqui, ó. 624, 8 mil, certinho. Nós já vamos vir aqui em ganho. E vamos zerar o ganho todo. Menos 45 nos dois. Mas nós vamos vir aqui no rádio. SLA no zero, tá? Pode pôr no 40. Normalmente aí, um terço do som. Vamos colocar no 40, né? Passando um pouco da metade. Lembrando que esse rádio vai até 60. 62. Vamos deixar ele aqui no 40. E vamos regular os amplificadores agora. A princípio aqui no ganho, você não tem obrigação de deixar no máximo, não, tá? Muita gente pensa que só vai dar 5 mil se estiver no máximo. Ele já tá no máximo, ó. Normalmente eu costumo voltar ele um pouquinho. Porque pra mim conseguir colocar o limita é mais fácil. Porque às vezes você deixa ele no máximo aqui e o limita não chega de jeito nenhum aqui no processador. Então volta um pouquinho. High pass. Eu gosto de trabalhar com ele todo fechado, low pass todo aberto. Isso se a caixa for pequena, tá? Então assim, pra não ter erro aqui, nós vamos abrir um pouquinho o high pass e fechar um pouquinho o low pass. Fechou? Beleza. E agora nós vamos começar a dar ganho aqui. Eu gosto de fechar o porta-malas pra me escutar o barulho da lata, pra me ter uma noção. E depois eu vou olhando lá o deslocamento do cone. Coloco o dedo pra ver se tá passando da borda e vou sentindo o cheiro. Se começou a esquentar, a gente vem aqui e tem que tá mudando o corte, abaixando um pouco o ganho, beleza? Olha uma coisa muito comum que tá acontecendo, olha aqui. RCA a galera não consegue colocar, ó. E aí fósseis costuma quebrar dentro do processador. Então qual que é a dica aqui, ó? Vou mostrar pra vocês agora. Vou pegar um alicate ali. Olha a dica aí, ó. Nós vamos pegar um alicate. Vocês tão vendo que esse aqui não tá encaixado, né, ó? E esse do lado tá. Então nós vamos tirar o que tá encaixado. Primeiro nós vamos desligar o som. Deixa ele apagar tudo aí primeiro. Não é que vai estragar tirar o RCA com o som ligado, mas o ideal é tirar com ele desligado, tá, galera? Deixa o processador apagar. Pronto. Nós vamos tirar esse que tá encaixado. E esse aqui não entrou. Então você pega o alicate, ó. E você vai fazer o seguinte. Além de empurrar, você vai rodando ele, ó. É a melhor forma pra você não quebrar o terminal, tá? Você vai rodando. Se você pode fazer a força que você quiser aqui, você vai estourar a placa do processador e não entra. Então você vai pegar. Normalmente a gente tem que tirar o que tá encaixado do lado pra ficar mais fácil, pra ter espaço de trabalhar. Colocou o alicate, pegou bem ele. Você vai rodando e vai empurrando ele pra cima, ó. Pode ir rodando. Olha lá, entrou. Essa dica funciona, tá? Depois você coloca de volta os que colocou no lugar certinho, tudo encaixado. Vamos conferir aqui. Esse também aqui não encaixou, ó. O de trás, ó. Olha lá. Pega. E vai rodando ele e vai colocando ele rodando, ó. Pronto. Beleza? TES 400. Dá pra rodar com a mão, então ele deve ter encaixado. Beleza. Então agora vamos começar a dar ganho. Vamos ligar de novo. Lembrando que o ganho do amplificador, eu voltei ele um pouquinho. Highpass. Tá um pouquinho aberto. Micharia mesmo, ó. Que é o mínimo. Abrir só um pouquinho. E o lowpass todo aberto, você volta um tiquinho também. É o melhor corte aí pra uma caixinha mista, tá? Não esteja muito grande. Se a caixa estiver grande, tem que abrir muito o highpass. Porque senão o cone sai e estraga o cone. Tem muita gente que perde alto-falante, né? Não é porque tá tocando forte, esquenta e queima, não. Tem gente que queima alto-falante direto. 90% é deslocamento, velho. Cone saindo demais. Quando ele volta, ele bate e desenrola a bobina. Não é nem questão de temperatura. Então, vamos começar a dar a ganha aqui agora, ó. Vamos no ganho. Antes da gente aumentar o ganho, é bom dar uma conferida ali. Se os cortes estão exatos. 60, 24, 270, 60, 8 mil. Tudo certo. Vamos voltar pro ganho. E agora que nós vamos ver aí o alto-falante dando aquele grave, hein? Acompanhem. Vamos pegar uma música forte aqui de racha. 40. Vamos começar a dar o ganho. Ficar sempre de olho no clipe aqui, ó. Vamos tentar tocar sem clipar, tá? Aqui, ó. Nós vamos começar a dar o ganho, ó. E sempre olhando aqui, ó. Eu normalmente já tenho costume, pelo barulho que faz a tampa ali, eu já sei quanto tá forçando. Mas eu vou dar uma olhada lá e vou mostrar pra vocês. Vamos olhar lá fora. Aqui tá sem voz, só grava, hein? A ideia é aqui, ó. Isso aqui que vai garantir a vida útil do alto-falante. O alto-falante passou dessa borda, com pouco tempo vai estragar, tá? Então olha como é que tá firminho, ó. Você tá tocando dessa forma que nem esquenta, tá? Esquenta. Vamos dar mais ganho lá. Vamos lá, vamos lá. Começou a ficar bom. Dá pra dar mais um talentinho, vamos lá. Só vou colocar a porta aí, fica bom. Na porta 30 do papo, do papo, do papo. Sei tu que vai, sei tu que vai. Sei tu que vai. Na porta 30 do papo, do papo. Vai, cê tá no AK. Cê tá no fuzil. Vai, cê tá no AK. Cê tá no AK. Agora vamos fazer o teste de limita aqui. Vamos ver se segurou, hein? Agora a gente vai ter que aumentar o som, aumentar a voz, vai subir, mas o alto-falante tem que ficar aqui. Não pode passar da borda, não. Senão o limita não tá funcionando. Vamos ver. Vamos tirar um pouquinho do limita, que eu acho que dá pra subir o grano mais um pouquinho. Olha aí. Baixar um pouquinho o limita aqui, porque eu acho que dá pro grave vir mais um pouco. Olha aí. Vai, cê tá no AK. Cê tá no fuzil. Senta aqui, vai. Senta aqui, vai. Senta aqui, vai. Na porta 30 do papo, vai. Senta aqui. Na porta 30 do papo. Noホ ti. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o Brasil? 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 O Brasil?